Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E nesse vídeo aqui eu vim convidá-los a participarem da nossa sala de aula na próxima sexta-feira, dia 31 de agosto. Nós vamos falar a respeito do televisor Panasonic, que é um televisor que a gente não tinha falado ainda nas nossas lives. O televisor Panasonic é um televisor LED, o modelo TCL 39B6, B6X e o B6P. Então pessoal, para quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que vocês sejam informados sempre que a gente for postar algum vídeo ou quando começar as nossas lives nas sextas-feiras, às 19h. A dessa sexta-feira, como eu falei, vai ser sobre o televisor Panasonic. Então pessoal, aqui nesse televisor nós temos aqui no manual de serviço, vou colocar aqui, então aqui nós temos o CI principal, o CI DSP dela, na placa principal. O CI DSP tem a saída LVDS, onde está marcado aqui Panel Out, que seria a placa TECOM. Normalmente, na grande maioria dos esquemas elétricos, não vem o esquema da placa TECOM, isso é normal. Aqui o CI de saída de áudio para os dois alto-falantes. Aqui a memória DDR3, memória de vídeo de 1GB para essa TV. Aqui a memória Flash, onde nós temos armazenado o software de funcionamento da TV. A memória EEPROM, uma 24C32, onde nós temos armazenado os dados de comandos da TV, tanto do usuário como do modo de serviço. Aqui o painel, teclado, receptor de controle remoto, também ligado no CI DSP. Entradas HDMI, entrada USB, tudo ligado no DSP. Aqui as entradas analógicas, a entrada do sintonizador. E nós temos essa TV, ela possui dois modelos diferentes de placa de fonte e backlight. de alimentação dos LEDs. Uma delas é fabricada pela FSP e a outra é fabricada pela Darfon. Então você pode ter modelos dessa TV que usa a placa FSP da fonte e outros modelos usa Darfon. Então a gente vai destrinchar. Inicialmente nessa live, a gente vai falar sobre a fonte dela e o circuito que alimenta o backlight. Se der tempo, a gente fala das outras partes da TV. Se não, a gente faz outra live falando sobre os outros circuitos dessa TV Panasonic. Então vejo vocês aqui na sexta-feira. Já vão curtindo esse vídeo. Avisem o pessoal, coloquem nas suas redes sociais, divulguem o canal, para que mais gente possa assistir, possam participar da nossa sala de aula sempre às sextas-feiras, às 19h. Então espero vocês lá. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.